2018, está longe de chegar ao fim, no entanto, várias FAMOSAS darão as boas-vindas, a seus filhos nesse ano. Enquanto isso não acontece, elas desfilam por aí com as barriguinhas crescendo, e dividem a ansiedade da espera nas redes sociais. Neste último domingo, 27, a ATRI Zezes Valverde, fez a alegria dos admiradores ao mostrar, que o bebê está começando a crescer. A artista mostrou a evolução da gestação em uma foto, em que aparece praticando ioga. O bebê é fruto do relacionamento com o modelo André Rezende. Sabrina anunciou sua gestação no dia das mães. Desde então, vem fazendo muitos registros em suas redes sociais, não só ela, como seu noivo, Duda Nagoya, que vira e mexe, também está demonstrando estar aproveitando cada segundo dessa experiência. Andressa Suíta, esposa de Gustavo Lima, está grávida de 7 meses. Ela, e o cantor sertanejo, já são pais de E. Gabriel, de 10 meses, e esperam mais um menino, que se C. H. A. M. A. R. A. acento agudo Samuel. A loira anunciou que estava grávida de 10 semanas do segundo filho no dia 20 de janeiro. Sei que uma gravidez é diferente da outra, mas seja como for, é a melhor sensação do mundo. Não vou me IMPORTAR perder mais noites de sono para amamentar e cuidar, disse ela na época. Não vou me IMPORTAR. Não vou me IMPORTAR. Não vou me IMPORTAR. E aí Não vou me IMPORTAR. É. .